Olá, meus amores, tudo bem? Eu tô sumida e eu vim mostrar pra vocês por que eu tô sumida. Já tô aqui, ó, num lugar diferente e gostaria de estar compartilhando com vocês uma novidade, um sonho que vocês me ajudaram a realizar, que é a minha casa nova, gente. Ai, eu nem tô acreditando. Eu tô em processo de mudança e penso que já tem quase uns 20 dias que eu tô nessa correria de embala caixa e traz um pouquinho hoje, depois vim aqui de novo e limpa. Mas eu vou mostrar cada cantinho aqui pra vocês e espero que vocês também fiquem felizes assim como eu fiquei porque vocês fazem parte dessa conquista e eu sempre recebo o carinho de vocês, as mensagens, tudo que vocês me mandam de que é abençoando, né, a mim, a minha família. Então eu estou muito grata por ter vocês aqui. Agora eu vou mostrar tudo, né, que eu sei que vocês gostam de ver. Aqui, ó, a gente entra, logo de cara tá ali, ó, meu pimpolinho brincando. Aqui, sala, varanda, ó, cozinha, tá tudo na bagunça, gente, tá tudo na bagunça porque eu tô no processo, né, ó. Olha a quantidade de caixa, ó. Aqui, lavanderia, depois eu mostro um vídeozinho detalhado. Eu vou estar aqui comendo as caixas, menino. Aqui vai ser o quartinho onde eu vou deixar os meus produtos e fazer os trabalhos, né, que eu preciso, ó. Muita caixa, gente, muita, muita, muita caixa e não veio nem a metade. E aqui nós temos, ó, banheiro que ainda tem que ajeitar. O outro pequeno. Aqui vai ser o quarto dos meninos. Ó, e aqui o meu quarto, que só tem uma redinha e aqui a suíte. E não pode faltar, né, já trouxe aqui um sabonetinho, ó. Bom, então passei rapidinho pra mostrar como é que tá tudo. Ainda tem muita coisa pra fazer e se vocês quiserem depois que tiver tudo prontinho, eu vou fazendo um tour pra vocês acompanharem aqui a minha, o meu novo apartamento, tá bom? Um beijo e até a próxima.